Mami então, tu, tu, nós bota nela Onde chegou é os predador de perereca Sapeca, pepeca, divide essa tcheca Vai sentar com força pros meninos da favela Então, tu, tu, nós bota nela Onde chegou é os predador de perereca Sapeca, pepeca, divide essa tcheca Vai sentar com força pros meninos da favela Então, tu, nós bota nela Onde chegou é os predador de perereca Sapeca, pepeca, divide essa tcheca Vai sentar com força pros meninos da favela Então, tu, 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 tu